Música Estamos de volta com você hoje, nós vamos falar sobre como Deus busca você, como Deus não desiste de você. Porque Deus lhe ama, o amor dele é incondicional, Deus não ama os nossos pecados, Deus não ama, Deus não pode, ele é santo, conviver com o pecado. Mas ele ama aquele que peca, que é o pecador, que somos nós, que transgredimos, que erramos, que saímos do caminho que ele tem traçado para nós, que nos tornamos muitas vezes independentes de Deus, não é, achando assim mais interessante estar longe do que está perto. Deus ama e ele busca e esse programa é uma evidência hoje da busca de Deus por você. Porque esse Deus maravilhoso, que ama você, tem colocado no meu coração, para falar essa palavra, não somente hoje, falamos ontem, Mas durante essa semana, ser direta essa programação, direta essa palavra, assim, objetiva, para falar com pessoas que estão apáticas, indiferentes, se distanciando de Deus. A passagem de Lucas, ela é muito interessante, Jesus aqui nesta passagem, através de três parábolas, ele ilustra, ele mostra de algo que saiu, que foi embora, que foi perdido, Mas como foi encontrado, como essa coisa de valor, que por um momento estava longe, né, da mão daquele que cuida, que possui, que gerencia, e daqui a pouco aquela coisa volta, e quanta alegria tem quando se acha. E essas três parábolas, elas são bem claras, dizendo, que a pessoa que se distancia de Deus, ela está longe dele, ela está perdida sem ele. Mas quando ela volta para Deus, quanta alegria existe, quanto assim, quanta festa, quando essa pessoa decide voltar para Deus. A Bíblia fala que há festa nos céus, quando uma pessoa, volta-se aos caminhos, a um relacionamento com Deus. Então, se você puder abrir tua Bíblia comigo, em Lucas, no capítulo 15, a primeira parábola é de um pastor, que perde uma ovelha. E você poderia pensar, bem, ele tinha cem ovelhas, e ele, uma, saiu ali, né, do meio de todas elas, e desceu ali um, tipo assim, um lugar que tem espinhos e uma montanha, né, um morro ali, e ela ficou presa entre os espinhos, ela saiu, ela deixou de estar no meio deles. E muitas pessoas poderiam dizer, ah, ele tem noventa e nove, então deixa aquela uma, porque, afinal das contas, que pesa mais? As noventa e nove, e aquela umazinha, deixa ela ir embora. Mas essa não é a mente de Deus. E aqui, esse pastor aqui, ele está representando Deus. representando Jesus. E essa não é, não é o pensamento de Deus. Ah, tem um monte de pessoas aqui na igreja, e tem um que está fora, deixa aquele lá, que eu vou cuidar daqueles que estão aqui. De jeito nenhum. Vamos ler essa passagem para você entender aqui, e você começar a deixar Deus falar ao teu coração. Olha o que diz aqui, o pastor, então, ele, ele possuía cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto às noventa e nove. E vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, achando-a, põe-a nos ombros, cheio de júbilo. Então, isso que ele faz, ele deixa as noventa e nove ali, não no deserto, mas guardadinhos, e corre atrás daquela uma ovelha perdida. E o que ele faz? Ele não corre atrás? Isso é tão lindo, porque na realidade, quando Jesus fala essa parábola, dessa parábola, ele está se referindo a ele, ao pai, na realidade, que corre atrás das pessoas que estão distante dele. E ele fala, eu achei a minha ovelha perdida. Deixa eu parar um pouco aqui, para dizer para algumas pessoas hoje, que estão longe da igreja, longe da casa do Senhor, esta é a palavra que Deus está falando hoje para você. É isso que ele quer, é essa palavra que Deus quer falar. Ele quer sempre dizer, olha, eu encontrei a minha ovelha perdida. Isso traz alegria a Deus, isso traz júbilo a Ele, quando Ele vem, encontra uma ovelhinha desgarrada, triste, toda ferida, e coloca ela nos braços e fala, você é minha, você é minha ovelha perdida. Este é o objetivo hoje, dessa programação, é dizer para você hoje, que você pode ser a sua ovelha perdida, mas tem um Deus que se importa com você. Ele sabe do fato que você está distante, Ele sabe que você está perdido, Ele sabe que você se distanciou, Ele sabe aonde você está. E Ele vai para onde você está, Ele quer trazer você de volta e dizer, eu trouxe, está de volta, eu achei a minha ovelha perdida. Olha que tremenda essa passagem. E aí, para falar da alegria, Jesus fala o seguinte, através dessa parábola aqui, para os seus discípulos. Olha só o que diz aqui, o versículo 7. Digo-vos, pois, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove que são certinhos, justos, bonzinhos, que não necessitam de arrependimento. Elas não vão trazer toda aquela alegria, estão ali, estão boas, estão ali, justas, mas aquela uma que precisava de ser socorrida, de ser buscada, de ser perdoada, de ser alcançada por Deus. Essa foi e por isso tem muita alegria por uma ovelha que volta. Você está entendendo hoje? Eu sei que tem muitas pessoas que estão ligadas no ministério abrindo a Bíblia, ministério da palavra, que estão dando um tempo para Deus. Estão como essa ovelhinha aqui, desgarrada, longe do aprisco, longe da casa do Senhor. Hoje Deus quer que você volte, porque para Ele há uma grande festa, quando um, Ele encontra um, e Ele diz o seguinte, olha só, a minha ovelha perdida, eu achei a minha ovelha perdida. É isso que Deus quer falar hoje, concernente você. Você que está aí, distante, que está aí dando um tempo para Deus, dando um tempo na casa de Deus, distante da igreja, do convívio com os irmãos. Deus está falando, eu quero que essa minha ovelha perdida, ela volte, porque eu quero ela. Vou fazer uma festa quando ela voltar. Você está entendendo por que Jesus falou esta parábola da ovelha perdida? Ele está falando sobre as pessoas que estão perdidas. E como é importante quando elas voltam, porque quando uma volta, há mais festa no céu, do que por todas aquelas que estão ali bonitinhas, arrumadinhas, consertadas, com a vida em dia. Por isso hoje, essa palavra é para você. Deus está falando com você hoje. Mas aí, como Jesus é sábio, tremendo, ele não fica só em uma ilustração. Ele poderia dar essa ilustração da ovelha perdida e você já entender. E falar isso aqui, já caiu a ficha, já, olha, aqui é uma pessoa, né, está representando uma pessoa que sai do convívio da família de Deus e vai se aventurar em lugares perigosos. Mas Deus sempre corre atrás. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de você. E aí Jesus dá uma outra ilustração para reforçar esta também. A outra é de uma dracma perdida. A dracma é uma moeda de muito valor. E tinha uma moça, uma senhora, que tinha dez dracmas. Vamos ver aqui, nesta passagem, olha, qual é a mulher que tendo dez dracmas e perde uma, vai deixar aquela uma ficar perdida ali e falar, não tem problema não, perdi aquela, eu me contento com as nove. De jeito nenhum. Porque naquela época, essa dracma não era só uma moeda que tinha valor, mas era uma moeda que representava, elas usavam muitas vezes como um adorno na sua cabeça, para representar que elas eram solteiras e fazia parte do dote. Aquilo pagaria, então, a família do noivo, o noivo seria uma troca, algo que seria oferecido para o casamento. Então, tinha muito valor. E uma perdida, o que ela faz então? Olha só, quando um de dez é perdido, se perde uma, ela não vai acender a candeia? Varrer a casa, procurar diligentemente até encontrar? Aqui, nós não sabemos, mas pelo que se vê aqui, talvez essa moça era uma camponesa, e naquela época, aqui eu estava vendo na minha Bíblia uma descrição de como eram as casas, as portas eram baixas, as janelinhas, então não tinha muita claridade, a luz do dia não entrava ali. Então, tinha que acender uma candeia e ir em todos os cantinhos, debaixo das coisas, em cima, de lado, e vasculhar aquela casa, porque aquela uma moedinha era muito preciosa, tinha muito valor. Mas aí Jesus vai usando essa história, comparando, dizendo, olha, então que a mulher que ao perder aquela uma, não vai lá, acende a luz, procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, ela reúne as amigas, vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei aquele dracma que eu havia perdido. E aí Jesus diz, eu vos afirmo, que de igual modo, da mesma maneira, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, por um que volta, por um que vai para Deus, por um que volta aos caminhos do Senhor. Então, você não é, você pode pensar, eu sou, estou distante, né? Ninguém me nota, ninguém percebe, Deus percebe. Deus sabe daquela uma ovelhinha que saiu, aquela uma dracma que se perdeu, tem valor. Porque Ele coloca aqui, olha como que Deus é tremendo, Jesus não coloca uma parábola para reforçar esta verdade, e nem duas, Ele coloca três parábolas, representando a questão da perda daquela pessoa, daquela ovelha, daquela dracma, e como ela foi encontrada, e da alegria quando se encontra. E Ele fala, olha, tem mais festa, mais júbilo, né? Diante dos anjos, por um pecador que se arrepende. Sabe, eu creio que o Espírito Santo hoje está falando com alguém, com alguém que está dizendo, ah, Deus não percebe que eu estou aqui distante, as pessoas não ligam para mim, as pessoas não percebem que eu saí da igreja, que eu estou longe de Deus, que eu estou longe do coral, do grupo de louvor, eu não estou ali mais naquele lugar que eu estava. Deus percebe. Cada domingo, cada culto, cada momento, que a tua cadeira, o teu banco não é ocupado, está vazio, Deus sabe que você não está lá. Ele percebe a tua ausência. Ele percebe aquele lugar que você ocupou. Ele percebe aquele vazio. Ele percebe, Ele sabe. E sabe o que Ele faz? Ele te procura. E esse programa hoje é uma procura dEle por você. É isso que Ele tem colocado no meu coração, para falar. Ele falou, fala para as pessoas que eu as amo, fala que eu estou buscando elas, fala que eu sinto saudade delas na minha casa, fala para elas que eu preciso delas, que eu quero elas mais perto de mim, que eu dei minha vida por elas, que eu preciso, eu gostaria muito delas junto a mim, e que eu estou correndo atrás delas, para buscá-las, para estar junto de mim, diz o Senhor. Então, hoje, essa é uma evidência. Vem aqui, em século XXI, através de um programa de TV. Deus está usando a palavra dEle para dizer, você tem valor, eu quero você. Você tem valor, diz o Senhor, e eu não desisto de você. Agora, se fosse só essas duas ilustrações, nós nos daríamos por satisfeitos, né? É porque elas são lindas. De um pastor que perde a sua ovelha, tem noventa e nove, mas aquela uma faz falta. A igreja está cheia de pessoas, mas você faz falta. Tem muitas pessoas na congregação, mas você está faltando. O teu lugar está vazio, e Deus quer você lá. E aí Ele fala da dracma, o valor que ela tem, e como aquela mulher diligente, isso aí representa Deus, que está diligentemente buscando, correndo atrás, indo, sabe, na tua direção, para que você volte para Ele. e Ele vem achar você, buscar você, e trazer você de volta aos braços dEle. A segunda é a dracma, mas veja só a terceira. A terceira está aqui, a parábola do filho pródigo. Esse aqui é tremendo. Aí Ele continua falando assim, olha, certo homem tinha dois filhos, o mais moço pediu ao pai a parte da herança, e falou, pai, me dá do meu dinheiro, porque eu quero sair. E Ele vai, pega aquela herança com o pai, e o pai deixa ele. O pai, já de uma certa idade, não é? respeitou, e falou, claro que com certeza o pai não queria, o pai estava triste, mas por ele já, talvez, ter uma maior idade, ele deu a herança para aquele filho, e aquele filho não foi sábio. Ele gastou todo aquele dinheiro com farra, com festa, com bagunça, com amigos, desperdiçou. E chegou o momento, que todo o dinheiro dele acabou. Está aqui na Bíblia. Fala assim, então, depois de ter consumido tudo, veio uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então, ele se agregou a pessoas, que eram ricas na terra, que tinham ali, muitas criações, inclusive criações de porcos, e pediu emprego, dando comida para os porcos. E o triste, é que ele competia com aquela comida, ele queria aquelas comidas, que os porcos estavam comendo, algum resto, que ele pudesse matar a sua fome. Tal era o desespero dele, tal era a queda dele, sabe, ele foi, ele realmente desceu, ele ficou ali, na sarjeta mesmo. e aí, ele arranja aquele emprego, mas quando ele está ali, né, ali ele desejava se fartar das alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, ele caiu em si, caiu a ficha. E aí, ele falou assim, quantos trabalhadores, na casa do meu pai, tem comida de sobra? tem pão, tem carne, comem, se fartam. E eu aqui, disputando uma comida, uma lavagem, de porcos. Ele havia se distanciado, ele havia ido embora, ele que pediu. E aí, ele se levantou. Levantar-me, ei, e eu irei lá na casa do meu pai, e vou dizer, pai, eu pequei primeiramente contra os céus, e depois eu pequei contra ti. Eu quero dar uma pausa aqui, e dizer algo pra você. Isso aqui, diz muito essa passagem aqui, especialmente esse verbo, não está aqui à toa não. Quando a Bíblia fala que, levantar-me, ei, ele mesmo diz, o rapaz fala, eu vou ter uma atitude, eu vou fazer algo. E voltar pra casa do Senhor, é uma atitude, que Deus não pode tomar por você. Porque Deus lhe deu um livre arbítrio, uma livre escolha. Se Deus interferisse, então seria como se Ele estivesse manipulando você. E Deus não manipula ninguém. Ele busca você, Ele deseja você, Ele quer você. Mas a atitude de se levantar, e voltar pra casa do Senhor, é tua. Esse jovem aqui, tomou uma atitude, levantar-me, ei, vou mudar, vou tomar um passo, vou tomar uma atitude, vou fazer uma ação, não vou ficar desse jeito não. Eu vou fazer algo, eu vou pôr um basta nisso, mas algo eu farei, levantar-me, ei. E aí ele tomou uma atitude, ele foi ali, e falou pro pai dele, né, ele ia dizer, ele tava até ensaiando, pai, pequei contra ti, primeiro o céu, depois contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, né, trata-me como um dos teus trabalhadores. É isso que ele tava pensando, porque aqui fala que ele se levantou, e foi pra casa do pai dele. E é isso que Deus quer que você faça hoje. Levanta-te, e volte para a casa do Senhor. Levanta-te, e volta pra igreja, da onde você saiu, da congregação, da tua célula, do teu grupo familiar, daquele lugar que Deus falava com você, aonde você sentia a presença de Deus. Volta, tenha uma atitude, levanta-te, e aqui, esse rapaz fez isso. Ele se levantou, e o que diz a Bíblia aqui que ele fez? Levantou-se, foi pra casa do seu pai, de longe, o pai avista ele, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai não se fez de, ah, é? Você saiu daqui, gastou tudo? Problema teu. Agora tu vai ter que me pagar de volta. Agora vamos ver o que a gente vai fazer com você. Nada disso. Mesmo aquele filho estando errado, aquele pai viu, saiu correndo, agarrou aquele filho, deu beijo, deu abraço. é assim que Deus vai lhe receber também. Você pode ter errado, transgredido, feito coisas feias, ter sido infiel, tudo isso. Mas no momento que você pisa na casa do pai, esse rapaz voltou pra casa do pai, estando ali ainda, nem dentro da casa ainda, lá no caminho, é assim que Deus vai lhe receber. Quando você voltar pra casa dele, ele vai te receber com amor, com carinho, com alegria. E aqui, esse pai abraçou, beijou, e aí, o filho falou, pai, eu pequei contra o céu, primeiro eu pequei contra Deus, eu não sou digno, de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, veste o meu filho, põe um anel no dedo dele, sandálias no pé, e vai matá-lo ao novilho cevado, vamos comer e regozijar, porque este meu filho estava morto, ele reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. Jesus coloca essa parábola também, pra dizer, que é assim que é a festa, quando um, uma pessoa, que está longe dos caminhos de Deus, volta pra casa do Senhor, vem pra Deus, a festa. E Deus aqui, se esse pai, que é um pai humano, sai da casa, vê o filho, abraça, beija, quanto mais o nosso pai, que é o pai de todos os pais, o primeiro pai, o pai por excelência, você não acha que ele vai te receber também? Com braços abertos, com amor, com carinho, com zelo, com cuidado, pra te abraçar, te beijar, e te dar boas-vindas. essa é a palavra de Deus hoje, para os nossos corações. Deus está falando com você hoje, e ele está dizendo pra você, uma palavra, a palavra que este jovem falou, que fez a diferença, ele poderia continuar naquele estado de miséria, e falar, estou aqui, vou morrer aqui, vou ficar aqui, vou entregar os pontos, mas ele não fez isso. Uma palavra mudou tudo, quando ele, esse jovem aqui, o culpado, o que fez errado, o que saiu, não é? O transgressor, o que abandonou lá, mas ele diz o seguinte, levantar-me-ei, vou me levantar, vou tomar uma atitude, vou tomar uma decisão, vou voltar pra casa do meu pai. Hoje, faça essa decisão, volte para a casa do pai, Deus está te aguardando, ele está lhe aguardando com braço, com abraço, com beijos, com carinho, com amor, com restituição, porque ele lhe ama. Essa passagem está na Bíblia, pra você, pra você, não somente pras pessoas daquela época, mas pra hoje, porque a palavra de Deus, ela transcende o tempo. Tem pessoas que falam, foi escrita pra aquela pessoa daquela época, não era pra nós hoje. Pra você que está distante, desviado dos caminhos de Deus, essa palavra é viva hoje pra você. Que Deus te mostre em três ilustrações, a ovelha perdida, a dracma perdida, e o filho perdido. Porque você, de certa forma, está perdido sem ele. Ele está dizendo que ele vai fazer uma festa. Então, levanta a tua cabeça, toma essa decisão, e fala, eu vou voltar à casa do Senhor, e ninguém, e nada, vai me deter. Amém? palavra de Deus hoje ao teu coração, nós vamos agora para um pequeno intervalo, nós vamos voltar com você, com algumas coisas interessantes no próximo bloco, tá bom? Daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau.